Mulher Eu não queria Que acontecesse assim Entre nós a convivência Nosso amor chega ao fim Você é uma borboleta Dirigida pelo vento Você tem boa aparência Mas não tem procedimento Borboleta que falo Nela é você Mulher de boa aparência Eu mal emprego A sua beleza Nessa cabeça que não pensa Mulher você não sabe Que eu sei o seu passado Eu saio pra viajar Já fico desconfiado Você vive me traindo E fingindo que me ama Por fora você é santa Por dentro qualquer um engana Borboleta que falo Nela é você Mulher de boa aparência Eu mal emprego A sua beleza Nessa cabeça que não pensa Música 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 Obrigado.